Esse é o DJ Bill, caralho só lança as bravas Ai moleque é brabo hein, é o DJ Volta hein, ai Volta É assim, vou te sarrar de peça, quero ver se tu conhece Se tu acertar o calibre, tu vai ser a mulher do chefe Vou te sarrar de peça, quero ver se tu conhece Se tu acertar o calibre, tu vai ser a mulher do chefe Se tu acertar o calibre, tu vai ser a mulher do chefe O DJ Volta é criminoso, não precisa tu ter medo Vai piranha pode vir, não precisa tu ter medo Sem desespero, ó o verde, sente o cheiro A boca, a boca, caspa doida embaixo do travesseiro Sem desespero, ó o verde, sente o cheiro A boca, a boca, caspa doida embaixo do travesseiro Sem desespero, ó o verde, sente o cheiro A boca, a boca, caspa doida embaixo do travesseiro Esse é o DJ Bill, caralho só lança as bravas Ai moleque é brabo hein, é o DJ Volta hein, ai Volta É assim, vou te sarrar de peça, quero ver se tu conhece Se tu acertar o calibre, tu vai ser a mulher do chefe Vou te sarrar de peça, quero ver se tu conhece Se tu acertar o calibre, tu vai ser a mulher do chefe Desenvolta é criminoso, não precisa tu ter medo Vai piranha pode vir, não precisa tu ter medo Sem desespero, ó o verde, sente o cheiro A boca, a boca, caspa doida embaixo do travesseiro Sem desespero, ó o verde, sente o cheiro A boca, a boca, caspa doida embaixo do travesseiro Sem desespero, ó o verde, sente o cheiro A boca, a boca, caspa doida embaixo do travesseiro Aê DJ Alex e BNH, pitbull brabo é tu O resto é virar lata com raiva Ai moleque é brabo hein, é o DJ Volta hein, aê Volta Ela falou que não ia beber, as amigas embrazando deu logo vontade Em menos de uma hora ela já chutou o balde A mãe, como a Isabela tá no bairro Vai tomar o pau A mãe, como a Isabela tá no bairro A mãe, como a Isabela tá no bairro A mãe, como a Isabela tá no bairro Ela fumou, bebeu e depois ficou assim Cheio de fogo na buceta jogando A mãe, como a Isabela tá no bairro Ela chegou, tá na baia Tensão, uma mente cheia de maconha A da xota cheia de tesão Ela chegou, tá na baia Tensão, uma mente cheia de maconha A da xota cheia de tesão A mãe, como a Isabela tá no bairro A mãe, como a Isabela tá no bairro A mãe, como a Isabela tá no bairro Vai tomar o pau A mãe, como a Isabela tá no bairro Aê, DJ Alex e BNH Pitbull brabo é tu O resto é ver a lata com raiva Ai, moleque é brabo, hein A DJ volta, hein Aê, Valdir Ela falou que não ia beber As amigas embrazando Deu logo vontade Em menos de uma hora Ela já chutou o balde A mãe, como a Isabela tá no bairro Vai tomar o pau A mãe, como a Isabela tá no bairro A mãe, como a Isabela tá no bairro A mãe, como a Isabela tá no bairro Ela fumou, bebeu e depois ficou assim Cheia de fogo na buceta Jogando a xota pra mim A mãe, como a Isabela tá no bairro Ela chegou, tá na maior intenção Na mente cheia de maconha Na xota, cheia de pesão Ela chegou, tá na maior intenção Na mente cheia de maconha Na xota, cheia de pesão A mãe, como a Isabela tá no bairro Vai tomar o pau A mãe, como a Isabela tá no bairro A mãe, como a Isabela tá no bairro A mãe, como a Isabela tá no bairro Aumenta o paredão aí, é o Corsatron, a putaria é nós que tá administrando O Corsatron que tá tocando, tocando na sua vela Vai, vira Ionata com a porra da xereca Vai, vira Ionata com a porra da xereca Vai, vira Ionata com a porra da xereca No beco da 17, ela faz poquete bom A putaria começou na frente do Corsatron Olha essas chuchucas jogando no Corsatron Vai, vira Ionata com a porra da xereca Vai, olha essas chuchucas jogando no Corsatron A putaria começou na frente do Corsatron Vai, moleque, é brabo, hein? É o DJ, volta, hein? Esse é o Vitor SB, o brabo da putaria E terceiro de qualidade, tu já sabe, né, porra? É a Intermúsica O Corsatron que tá tocando, tocando na sua vela Vai, vira Ionata com a porra da xereca Vai, vira Ionata com a porra da xereca Vai, vira Ionata com a porra da xereca No beco da 17 ela faz boquete bom A putaria começou na frente do Corsa Olha essas chuchucas jogando no Corsa Olha essas chuchucas jogando no Corsa A putaria começou na frente do Corsa Esse é o Vitor SB, o brabo da putaria E terceiro de qualidade tu já sabe né porra E aí DJ Walter solta putaria porra Chupa essa porra direita e não machuca o pau do pai Chupa essa porra direita e não machuca o pau do pai Se tu não sabe fazer bota no Google como faz Chupa um pouquinho olhando pra mim Chupa um pano gostoso até meu pão sair leite Chupa que eu vou ficar até de manhã Chupa arrasta essa novinha Eu vou ficar até de manhã Chupa arrasta essa novinha Eu dou pela balinha Só pela senta com a tchequinha Valtir da balinha Só pela senta com a tchequinha Valtir da balinha Só pela senta com a tchequinha E aí DJ Walter solta putaria porra E aí DJ Walter solta putaria porra E aí DJ Walter solta putaria porra Chupa essa porra direita e não machuca o pau do pai Se tu não sabe fazer bota no Google como faz Chupa um pouquinho olhando pra mim Chupa um pano gostoso até meu pão sair leite Chupa um pano gostoso até meu pão sair leite Chupa que eu vou ficar até de manhã Chupa arrasta essa novinha Chupa arrasta essa novinha Chupa arrasta essa novinha Eu dou pela balinha Chupa ela senta com a tchequinha Valtir da balinha Chupa ela senta com a tchequinha Valtir da balinha Chupa ela senta com a tchequinha Chupa ela senta com a tchequinha Valtir da balinha Chupa ela senta com a tchequinha E aí concorrência Abaixa, abaixa a cabeça a mulher de calçada que dizem volta pra passar O mulher da rua Imagina nós no quarto Pumando um base a dela por cima e eu por baixo fazendo sexo bolado Imagina nós no quarto Pumando um base a dela por cima e eu por baixo fazendo sexo bolado E os vizinho ouvindo vapo, 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 rapo, 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 É o barulho que faz a penda com dança É o barulho que faz a penda com dança Ei, concorrente, abaixa a cabeça, muda de calçada Que o Jê volta pra passar, o filho da Jê volta Imagina nós no quarto, fumando um base E a dela por cima e eu por baixo fazendo sexo bolado Imagina nós no quarto, fumando um base E a dela por cima e eu por baixo fazendo sexo bolado E os vizinho ouvindo vapo, vapo, vapo É o barulho que faz vapo Vapendo a bunda no saco Vapo, vapo, vapo É o barulho que faz a penda com dança É o barulho que faz a penda com dança Ai, moleque, é brabo, hein? É o DJ volta, hein? É o barulho que faz a penda com dança É o barulho que faz a penda com dança O DJ volta é brabo, me chama ela de puta O DJ volta é brabo, me chama ela de puta Quer se envolver com perigo, sudei e fumar maconha Posso fazer nada se tua filha é mó piranha Posso fazer nada se tua filha é mó piranha Posso fazer nada se tua filha é mó piranha Quer se envolver com perigo, sudei e fumar maconha Posso fazer nada se tua filha é mó piranha Posso fazer nada se tua filha é mó piranha Posso fazer nada se tua filha é mó piranha Ai, moleque, é brabo, hein? É o DJ volta, hein? É o barulho que faz a penda com dança O DJ volta é brabo, me chama ela de puta O DJ volta é brabo, me chama ela de puta Quer se envolver com perigo, sudei e fumar maconha Posso fazer nada se tua filha é mó piranha Posso fazer nada se tua filha é mó piranha Posso fazer nada se tua filha é mó piranha Quer se envolver com perigo, sudei e fumar maconha Posso fazer nada se tua filha é mó piranha Posso fazer nada se tua filha é mó piranha Posso fazer nada se tua filha é mó piranha O DJ volta é tá tocando, ele tá forte O DJ volta é tá tocando, ele tá forte Ela dá xericada, deixa o cheirinho no bigode Ela dá xericada, deixa o cheirinho no bigode Ela desce, 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 desce com a tchereca no bigode Ela sobe, 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 deixando o cheirinho forte Ela desce, desce, desce com a tchereca no bigode Ela sobe, 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 fechando o cheirinho forte Ela desce, desce, desce com a tchereca no bigode Ela sobe, 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 fechando o cheirinho forte É o DJ volta é porra, é o DJ volta é porra É a RD Music que tá bobo É o DJ volta é porra, é o DJ volta é porra O DJ volta é tá tocando, ele tá forte O DJ volta é tá tocando, ele tá forte Ela dá xericada, deixa o cheirinho no bigode Ela dá xericada, deixa o cheirinho no bigode Ela desce, 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 desce com a tchereca no bigode Ela sobe, 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 fechando o cheirinho forte Ela desce, desce, desce com a tchereca no bigode Ela sobe, 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 fechando o cheirinho forte Ela desce, desce, desce com a tchereca no bigode Ela sobe, 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 fechando o cheirinho forte É o DJ volta é porra, é o DJ volta é porra É a RD Music que tá bobo É o DJ volta é porra, é o DJ volta é porra Duro sem dinheiro e só as feia quer me dar Duro sem dinheiro e só as feia quer me dar Fazer o que? Hoje eu vou te 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 Hoje não vai lá, lá vai fudar a teca Puro sem tiere e sós, veja que é vida Puro sem tiere e sós, veja que é vida Puro sem tiere e sós, veja que é vida Puro sem tiere e sós, veja que é vida Puro sem tiere e sós, veja que é vida Puro sem tiere e sós, veja que é vida Puro sem tiere e sós, veja que é vida Puro sem tiere e sós, veja que é vida Puro sem tiere e sós, veja que é vida Puro sem tiere e sós, veja que é vida Puro sem tiere e sós, veja que é vida Grave bate, onda forte, eu vendo elas jogar na cara Minha ex quer se envolver, já mandei tomar no... Saí do norte da ilha, tô mais pros lados do sul Puro sem tiere e sós, veja que é vida Puro sem tiere e sós, veja que é vida Puro sem tiere e sós, veja que é vida Puro sem tiere e sós, veja que é vida Fista, vai o DJ Volker Fica na pré Abre espaço pra elas, que elas tão chegando, vai Abre espaço pra elas, que elas tão chegando, vai Eu foco, eu foquei foi nela, mas que linda beleza Eu foquei foi nela, mas que linda a beleza Mas olha que ela preta ali Foca, foca, foca na preta Que preta linda, que preta maravilhosa Olha como é que ela joga Abre espaço pra elas Que elas tão chegando, vai Abre espaço pra elas Que elas tão chegando, vai Eu foquei foi nela, mas que linda a beleza Eu foquei foi nela, mas que linda a beleza Mas olha que ela preta ali Foca, foca, foca na preta Foca, 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 foca na preta A preta tá preta A preta tá preta Que preta linda, que preta maravilhosa Olha como é que ela joga Foca, 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 foca Olha como é que ela joga Olha como é que ela joga Foca, 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 foca Olha como é que ela joga Pai!